Boa tarde, sou o Fernando e vou-vos falar um pouco sobre as APIs do processo automático do arquivo.pt e o que permitem fazer. Para quem nunca ouvi falar o que é uma API, é uma Application Programming Interface e permite-vos aceder automaticamente sem ter que compreender o código núcleo da aplicação e permite de forma fácil e rápida criar novas aplicações e serviços Mas o que é que é possível fazer então com as APIs do arquivo.pt? Aqui está um exemplo desenvolvido na casa. Apenas utilizando as nossas APIs, fizemos um protótipo de pesquisa de imagens do passado e estamos a pesquisar aqui por imagens do Charlie Hebdo no ano de 2015. E podem ver que as imagens até estão relevantes. Um outro exemplo já falado de manhã foi um agregador de informação sobre políticos que ia buscar a informação passada sobre os políticos portugueses desenvolvido por alunos numa disciplina de aplicações da web. Pronto. E aqui está uma sugestão. Podem utilizar as APIs para concorrer ao parame do arquivo.pt, que foi anunciado antes do almoço. A ideia é que nós recolhemos periodicamente informação da web. E essa informação está disponível através das nossas APIs. Ou seja, vocês podem criar a vossa aplicação, o vosso serviço, a vossa investigação utilizando as nossas APIs. Nós temos duas grandes APIs. Uma para a pesquisa por URL, que é o CDX Server API. E uma para a pesquisa por Test, que é o Open Search API. Mas antes disso, vou-vos falar um pouco sobre como aceder manualmente, mas diretamente aos recursos. Através da sintaxe web. Pronto. Basicamente, a estrutura de um link no arquivo.pt, de uma página reproduzida, é a seguinte. arquivo.pt barra wayback, barra um timestamp, barra um URL. Ou seja, neste caso seria arquivo.pt barra wayback. A data seria esta. E depois o URL seria este aqui em baixo. Neste caso é uma página sobre o Euro 2012. Mas antes do evento ocorrer, em 2015. O timestamp tem 14 dígitos. Isto é um formato internacional, que é comum a todos os arquivos web. Por isso é que é assim. E é um pouco diferente do que estamos habituados, mas é ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Mas nem sempre nós sabemos essa data à partida. Pronto. Podemos, por exemplo, pôr tudo zeros e o site, neste caso Euro2004.clix.pt, que o software, a wayback machine que nós temos, vai-vos reencaminhar para a versão mais próxima. Neste caso, nesta data. Pronto. Só por curiosidade. O que é que acham que aconteceu ao site Euro2004.clix.pt? Pois. Todo o Clix.pt já aparece-vos algo deste género. Pois. Não. Pronto. O portal do Clix teve uma relevância, mas já não está disponível. Então, basicamente, é o que acontece. Pronto. Esta sintase wayback também vos permite listar todas as versões preservadas pelo arquivo.pt de uma determinada página. Ou seja, vocês podem fazer arquivo.pt barra wayback, barra um asterisco, barra URL, neste caso sap.pt, e vão obter a tal página da tabela de versões. Neste caso, três mil e tal versões desde a última vez que eu tirei esta screenshot. Pronto. Vou então começar a falar um pouquinho sobre as APIs. A primeira é para pesquisa por URL. Pronto. Toda a documentação está em arquivo.pt barra CDX Server API. Esta API serve para fazer pesquisas por endereço. Pronto. E é possível filtrar e ordenar os resultados obtidos. Vamos supor que um jornalista pretende encontrar informações passadas do site do sap. Ele pode fazê-lo através da API, através deste endereço. arquivo.pt barra wayback, traze CDX e especificando o parâmetro que é o URL igual a sap.pt. Ele vai obter a lista de versões do sap.pt. Ou seja, vão vir várias linhas e cada linha é uma versão mais ou menos como esta. Pronto. Para quem é de informática sabe que isto é JSON. Tirando deste bocadinho aqui. Pronto. Esta versão foi preservada em 2011 do URL sap.pt. E vocês podem usar a sintaxe wayback que eu mostrei há bocadinho. Ou seja, arquivo.pt barra wayback, barra o timestamp optido, barra o URL para aceder à versão preservada no arquivo.pt. Pronto. Se nós fizermos o parâmetro output igual a JSON, vamos obter então todos os parâmetros em JSON. Fica um pouco mais estruturado. Parecida à resposta anterior, mas um pouco mais estruturado. É possível também ordenar os resultados obtidos. Por pré-definição, vocês vão ter as versões obtidas da mais antiga para a mais recente. Se quiserem a ordem ao contrário, se quiserem as versões mais recentes primeiro, têm que especificar este parâmetro sort igual a reverse. Pronto. Ou seja, com uma data igual ou posterior a 24 de fevereiro de 2001. Pronto. Basta especificar o parâmetro from com aquele timestamp que pretendemos. Da mesma forma, é possível pesquisar por todas as versões do sap.pt entre duas datas. Neste caso, especificando o from e o to. Então, estamos entre 2001 e 2015 a procurar todas as versões do sap.pt. Outra pesquisa que é possível fazer é pesquisar por um determinado prefixo. Ou seja, desde que comece por noticias.sap.pt, queremos todas as páginas desde que comecem por aquele prefixo. Pronto. Por rações de não supercarregar o servidor, estamos a pôr aqui um limite de 10 mil resultados. Estamos só a ir buscar os 10 mil resultados primeiros, que comecem por este prefixo do noticias.sap.pt. Outra possibilidade é a pesquisa por MimeTime. Ou seja, podemos pesquisar por PDF, por exemplo. Neste caso, estamos a pesquisar por páginas HTML do sap.pt. Pronto. E tenho aqui um pequeno desafio. O que é que faz este pedido? Qual a resposta deste pedido? O que é que estamos a fazer aqui? Estamos a pesquisar por um prefixo, ou seja, Estamos a pesquisar também pelo MimeType de imagem. Ou seja, estamos a ir buscar imagens.jp. Que tenham o prefixo do sap.pt. Ou seja, estamos a pesquisar imagens arquivadas do sap.pt. É possível também filtrar a resposta. As respostas iniciais que eu vos mostrei tinham demasiados parâmetros. Se nós só quisermos, por exemplo, o URL, a data que foi preservada e o HTTP status code. Ou seja, se é um redirect ou se é uma página 1.200. Podemos filtrar a resposta e por só estes três parâmetros. E vamos obter algo mais limpo, tipo esta resposta aqui. Isto foi a pesquisa por URL. Nós temos outra API que serve para as pesquisas por texto. Que é a OpenSearch API. OpenSearch é uma coleção de formatos para a partilha de resultados de pesquisa. A nossa API é baseada em OpenSearch, mas foi estendida para suportar as pesquisas temporais no arquivo .pt. A documentação está disponível em arquivo .pt barra OpenSearch API. E vamos supor que um investigador pretende encontrar informação sobre o evento do Euro 2004. Ele pode aceder a esta informação em arquivo .pt barra OpenSearch e com o parâmetro da query Euro 2004. Por pré-definição, apenas vêm dez resultados. E estamos a começar no primeiro. Para iterar e ir buscar os dez resultados seguintes, teríamos que especificar start igual a dez. Start igual a vinte para os dez seguintes. Ou podemos ir buscar vários resultados de uma só vez. Especificando start igual a zero e id par page igual a dois mil. Estamos a ir buscar dois mil resultados de uma só vez. É possível pesquisar por expressões, tal como o Google. Temos de pesquisar entre aspas Euro 2004 para garantir que as respostas que têm Euro 2004 têm as palavras seguidas. Mas um problema que pode acontecer é que estamos à procura de conteúdos relacionados com este evento, com o Euro 2004, com uma grande defesa do Ricardo. E deparamos que os resultados veem-nos, por exemplo, com uma imagem da moeda Euro. É possível excluir determinadas palavras ou determinadas expressões com o operador de exclusão. Estamos a pôr aqui o menos moeda. Estamos a excluir a palavra moeda dos resultados da pesquisa. Neste caso, também é possível pesquisar por mime types, incluindo o PDF. E a nossa pesquisa vai mesmo ao PDF, ao texto do PDF. Neste caso, estamos a pesquisar por Euro 2004, mas queremos PDFs relacionados com o Euro 2004. Isto é uma típica resposta desta Open Source API. Isto é um XMA. E o que vocês estão a ver dentro da caixa é um resumo dos resultados. Ou seja, o total de resultados. Estamos a mostrar 10 resultados. Pesquisamos por Euro 2004. Cada resultado é um destes ítems. Eles aqui apenas estão com os três pontinhos porque eu escondi-os só por questões de espaço. Já vos vou mostrar o exemplo. Isto é um exemplo de um item. Resposta. Ou seja, um item é uma versão preservada pelo arquivo .pt. Ou seja, isto era uma página que tinha como título Euro 2004, estados do Euro 2004. O URL onde isto foi recolhido era Elder 2004 no SAP PT. Foi recolhida em 2013, embora seja sobre o Euro 2004. E podem aceder a esta versão através do link. É este link que está aqui. É só. Obrigado. Aplausos.